E aí galera, beleza? Quem fala é Luguin? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera. E é o seguinte, eu tô trazendo aqui pra vocês hoje um jogo diferente no canal, galera. Um jogo de batalha entre tanques. O nome desse jogo aqui é World of Tanks. E é um joguinho bem legal que eu tava afim de jogar, é de graça. E eu queria mostrar aqui no canal pra vocês, beleza? Eu achei bem interessante mesmo porque são fucking tanques batalhando. E é muita guerra, muita porrada na cara, muita bala de canhão. É muito insano esse jogo, galera, na moral. Se você curtiu o estilo do jogo, enfim, vou deixar o link aí na descrição. Você pode baixar de graça esse jogo. Essa aqui é a melhor parte porque tudo que é de graça é bom, né? De graça até tapa na cara, não. Brincadeira, tapa na cara não. Mas enfim, galera, é um jogo assim, bem louco mesmo. Onde você controla um tanque, você tem toda a sua equipe aqui. E a equipe inimiga também tá o quê? Tá de tanque, moleque. Então, basicamente, o objetivo aqui é tentar matar a equipe inimiga. Ou então, dominar uma base. Mas eu gosto de matar a equipe inimiga. Eu tô aqui com um tanque bem barrudão, tá ligado? Tem vários tipos de tanque diferente. Eu tô com um tanque que é pesado. Então ele tem uma blindagem bem forte. E resiste aí a bastante tiro de canhão. Eu vou trazer outro vídeo desse jogo com certeza, galera. Porque, tipo, tem vários tipos de tanques e níveis e tal. Eu tô com um tanque do nível 5, mas eu tenho também tanque nível 10. Uns tanques muito insanos, tá ligado? E, putz, é uma explosão, uma destruição imensa. Eu vou tentar meter uma bala aqui, ó. Nesse canhão inimigo aqui já. Pera aí, pera aí. Pera aí, ó o canhão inimigo ali. Ó o canhão. Pera aí que eu tô numa posição aqui meio complicada. Aí, ó. Vamos tentar meter bala naquele tanque ali, galera. Pimba! Eu errei. Meu tanque foi lá em cima. Meu tanque não. Minha bala de canhão. Dependendo, tipo, da tua inclinação, o tiro vai meio errado. Meio complicado. É meio difícil jogar esse jogo, pra falar a verdade, galera. Não é tão fácil. Mas, o meu time tá bem. Tem, acho que, 10 caras vivos ainda. Ou, mais ou menos, 10 caras vivos. O meu time já morreu um. Ó, tá tendo uma treta por aqui, ó. Vamos adentrar aqui junto com os amigos, dentro desse mini lago aqui. E vamos ver. Eu tenho três tipos de tiro. E eu vou usar o tiro 1, porque eu acho que é o melhor. Ou não. Mas, ó, dá pra ver os caras lá longe, tá ligado? Espotados com um vermelhinho. Só que ele tá atrás daquela montanha. E, se ele der a cara, eu posso meter uma bala na cara dele e matar ele, ó. Se ele aparecer por ali, ó. Nossa, morreu. Alguém destruiu ele. Beleza. Meu time tá... Uma beleza, né? Tá destruindo todo mundo. Só que parece que tem uns... Canhões inimigos pra cá, ó. Olha lá, olha lá. Eu posso tentar matar aquele cara quando ele aparecer ali, galera. Vamos ver. Pum! Nossa! Acertei logo uma bala insana na cara do tanque. Quase morreu. Ó, tem mais um tanque ali. Tentar jogar uma bala nele. Pum! Puts, errei por muito pouco, eu acho. Mas se eu acertar uma bala nesse tanque aqui, já era pra ele, hein? Nossa! Já explodi. Já explodi um tanque, galera. Só... Ó, tem um tanque lá em cima. Nossa, rapaz. Só que tem que mirar bem, tá ligado? Isso que é foda. Pera aí. Tem que esperar a mira concentrar ali, ó. E aí, quando alguém der a cara... É, o cara não tá dando a cara, né? Tá esperto. Tá esperto. Vamos esperar pra ver se algum daqueles tanques que estão atrás ali da montanha aparece. É, tá espertinho. Não vou dar a cara, não. Vamos continuar aqui, então, avançando junto com aquele meu parceiro ali, ó. Olha lá na frente. Dá pra pegar um tanque ali, eu acho, hein? Só que a pedra tá na frente dele, tá? Tá um problema isso aqui. Tem um tanque em cima da montanha ali, que alguém já viu também. Eu vou ver se eu venho por aqui, ó. Tem um tanque inimigo logo ali na frente. Acabou de morrer também. Ali na frente, ó. Tem um tanque que tá com 87% de vida. Vou tentar mandar um tiro nele. Já toma. Não plantei a brindade dele, mas eu vou mandar outro tiro aqui, ó. Na cara. 49% de vida ele já tá. Mais um tiro na cara. Nossa, esse cara tá bruto. Vamos ver se eu consigo acertar um tiro bom nele. Pimba. O cara tá de sacanagem. Eu vou pegar o tiro 2 aqui. Vamos ver se esse tiro 2 é melhor. Pau. Hum. Saiu bem na hora. Na frente do meu tiro. Pau. Vamos ver esse tiro 3 aqui. Se é mais forte nele. A blindagem, esse cara tá muito forte, galera. Olha lá. O cara forte da desgraça. Pai. Não conseguimos penetrar a blindagem inimiga. Eu acho que é porque eu tô atirando na parte de cima do tanque. Fomos derrotados. Eu não acredito. Eu tava matando todo mundo. Fui derrotado. Ah, não. Bom, galera. Aquele modo de jogo, pelo jeito, era ou de capturar a base inimiga ou de destruir os veículos. Pelo jeito, algum inimigo capturou a nossa base e a gente acabou se ferrando e perdeu a batalha. Mas eu já entrei em outra aqui, beleza? E é assim. Você vai entrando em várias batalhas. Tá cheio de tanque pra todo lado, tá ligado? Vai distribuindo bala. E aquele tanque lá tava difícil. Porque eu acho que, assim, dependendo do lugar onde eu atiro no tanque inimigo. Tipo, se eu atirar na bunda dele, tira mais dano. Se eu atirar nessa parte de cima aqui, quase não dá dano, tá ligado? Se eu atirar na esteira, também não dá muito dano. Então, tem que ter estratégia aí até pro local onde você vai tentar atingir o tanque inimigo. É um jogo muito insano, rapaz. É estratégia. Tem que ter paciência. Mira boa. Aguçada. Entendeu? E é isso aí, galera. Bom, vamos adentrando aqui nessa cidadezinha. Vocês vão vendo que eu vou derrubando tudo que tá na minha frente, tá ligado? Vou destruindo parede. Vou destruindo cerca. Ó. Vou destruindo árvore se eu quiser também. Eu acho. Deixa eu ver. Destrói árvore. Destrói tudo. E os tanques inimigos estão lá na frente. Ok. Vamos tentar. Ó, tem um tanque inimigo que parece... Eu tô vendo no mapa. Tá logo ali na frente. Tá vindo louco aqui, ó. Talvez ele apareça aqui, ó. E já vai tomar bala na cara. Se ele aparecer, se ele der a carinha aqui, ó. Vai tomar balita. Ó. Dois tanques inimigos ali na frente. Eu preciso me recuar aqui e pegar um cover atrás dessas casinhas. Logo ali na frente. Eu vou ficar mais recuado nesse joguinho aqui. Tentar pelo menos proteger minha base, tá ligado? Algumas coisas assim. Beleza. Já tô meio que recuado aqui. Atrás da casinha. Tem dois tanques ali. Tão... Olha, os caras tão vindo pra cá, galera. Os caras tão tentando avançar, pelo jeito. Pra... Invadir a nossa base. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Peraí. Vamos... Vamos posicionar aqui outro local, velho. Tem que ter um pouco de paciência pra jogar isso aqui. Pra conseguir se posicionar em um local bom. E acertar uns tiros. Dos inimigos. Pelo jeito, a treta tá rolando ali na frente. Eu vou pra lá. Eu vou atrás da treta, galera. Eu vou atrás da treta. Olha, tinha uns tanques inimigos ali que já morreram. Ó, ali na frente, ó. Cês tão vendo? Eita. Peraí que a pedra eu não consigo destruir, não. Quando tem um monte de cara vermelho, assim, na tela, é que é inimigo. Tá tendo treta ali. Então eu vou dar uma força pro time. Olha. Tem um tanque logo ali na frente. Um tanque amigo. Olha o tanque inimigo aqui, galera. Olha o tanque inimigo ali, ó. Pimba. Acertei ele. Beleza, vai. Mete o barra, mete o barra, mete o barra, mete o barra. Não tô nem quase dando dano no tanque, mas ele já tá com 47%. Vou acertar aqui. Peraí, na lateral, na bunda dele ali, ó. Nossa, já destruí. Tem outro cara ali, ó. Pimba. Já penetrei a blindagem inimiga. Vamos tentar... Mano, se ele der a cara ali, ele morre, galera. Ele tá com 16% de armadura. Meu amigo matou ele. Boa, moleque. Trabalha em equipe. Beleza. Acho que eu matei um cara ou pelo menos ajudei. É, não matei nada. Só ajudei, na verdade, a eliminar aquele tanque. Ô, meu time tá muito bom, galera. Peraí, já sei o que eu vou fazer, já, ó. Nossa! Amigo ali já era. Já foi explodido. Eu vou tentar subir aqui nessa montanha e dar uma olhada no que tá acontecendo lá embaixo. Esse meu tanque é muito lento, é pesado, tá ligado? Tanque pesado. O único bom dele é que a armadura dele é, tipo, blindagem Hulk, tá ligado? Negócio insano mesmo. Ó, vamos subir aqui em cima dessa montanha. Ainda tem uns cinco caras vivos do outro time. Aí aqui eu consigo ter uma visão boa, tá ligado? Putz. O cara aqui do meu time acabou de ser explodido. Lá na frente tem uns inimigos. Ô, cuidado pra não cair a montanha. Ali na frente tem um inimigo, galera. Deixa eu ver se consigo meter uma bala nele. Peraí. Não matei o cara. Vai, vai, vai. Vai, desgraçado. Como assim eu não tô penetrando a habilidade inimiga? Nossa! O cara não morre não, galera. É um mito. Pera, pera, pera. Nossa, tem alguém atrás de mim me atirando. Não consigo, não consigo matar aquele cara, velho. Tá de sacanagem. Tem um cara por trás de mim mandando bala também. Tá tenso o negócio. Ah, eu acho que aquele cara ali tá vivo ainda. Ó. Pau. Nossa, mano. O cara não morre, mano. Como assim o maluco não morre? Peraí, eu peguei outro tipo de munição aqui. Vamos ver. Olha isso, mano. Como assim o cara não morre, velho. Olha, desgraçado. Vou me esconder aqui. Ô, vocês viram isso? O cara é o quê? Mortal? Ali o tanque dele. Ninguém consegue acertar. Meu tiro não vai pegar nele agora. Nossa, tá me matando. Tem dois caras ali me matando. É, já era, velho. É foda, mano. Dei 20 tiros no maluco. O cara não morreu, mano. Blindagem desgraçada. É, galera. Não tá fácil, não. Os caras são imortais. Eu sei lá. Eu joguei 20 mil balas de canhão na cara daquele maluco e não morreu. Blindagem desgraçada de titano de alumínio reforçado. Mas agora eu tô no mapa do deserto e eu peguei um tanque mais leve. Na verdade, é um tanque médio e a gente vai andar um pouco mais rápido e tal. Estamos no mapa do deserto, então é tudo meio que aberto aqui. Vamos ver se a gente consegue acertar uns novos inimigos aí. Mostrar pra vocês algumas explosões. Como eu disse, eu joguei pouco nesse jogo, galera. Sério, eu tô ainda aprendendo. Eu tô jogando muito. Tô meio viciado, pela verdade. Joga meio viciante. Então, se vocês baixarem aí e jogarem, deixem algumas dicas pra mim conforme vocês forem aprendendo. Porque eu vou trazer mais vídeos desse jogo aqui no canal. Porque é um jogo divertidinho, galera. Realmente, eu achei um jogo bem divertido. Pra ser grátis. Ô, é mó bonito esse jogo pra ser grátis, mano. Que gráfico bonitão, tá ligado? Nem sei se tá no máximo. Acho que nem tá no máximo. E é leve. Beleza, tá. Eu vou ficar meio recuado aqui. Porque é o mapa do deserto, tudo meio aberto, tá ligado? O esquema... Opa. Cuidado aí, meu parça. Já bate na bunda do parceiro. O esquema... Não, pera aí, cara. Fica de um lado, eu fico do outro, então. O esquema é camuflagem, tá ligado? Ficar atrás dos matinhos. Vamos trocar aqui a visão. Ó, eles vão vir de lá, eu acho. Pera. Não tô vendo ninguém ainda. Exportaram um cara lá na frente. Tá, eu tô mirando onde é a base deles pra lá. Parece que tá tendo guerra ali já, rapaz. Ó. Ó lá na frente, tá tendo guerra. Pera aí, deixa eu ver se eu... Se eu visualizo alguma coisa. Ele tá atrás de um morro, sei lá. Mas tem um tanque ali, inimigo. Tomando bala na cara. Daquele lado, lá também tem um tanque, ó. Nossa, já consigo ver ele. Só que ele tá longe pra desgraça. Caraca, ele tá... É muito longe aquilo lá, viado. Atrás daquele morrinho ali também. Vou ter que esperar. Ó lá na frente. Quem que tá lá? Atrás da pedra ali, ó. Puts! Errei o cara. Mas tem um inimigo ali. Pimba! Ui, meu tiro não acertou nele. Ó lá, ó lá. Tinha um tanque inimigo ali que morreu. Tem um tanque inimigo logo atrás da... Aquela montanha, sei lá. Lá na frente tem um tanque inimigo, ó. Nossa, acabou de morrer. Caraca, mano. Meu time é muito pró. Vamos ver se eu mato aquele tanque lá, galera. Pau! Nossa! Quase acertei, velho. Quase acertei. Acho que ele morreu. Lá na frente tem outro. Onde tá esse negócio? Atrás da... Ah lá! Atrás da pedra. Puts! Errei o cara. Ou não. Sei lá se acertei ou não. Mas acho que ele vai morrer já. Pô, meu time tá muito bom. Matando geral, tá ligado? Fazendo a limpa. Eu acho que eu vou... Me aproximar daquela direção lá, porque lá tá tendo guerra. Ó, tem um tanque ali, ó. Puts! Errei a bala. Pera, pera, pera. O que é isso? O cara sumiu do nada. Acho que ele morreu. Tem uns tanques... Olha lá na frente, galera. Vocês tão vendo lá? Olha lá. Tá bem na minha mira. Vou deixar a mira... Ficar na mira. O alvo tá na mira. Um estrago, então. Matei o cara muito longe, velho. Caraca. Que fera, galera. Tem que deixar, tipo... A mira centralizar no inimigo, tá ligado? Tem um cara ali, ó. Tem um cara ali, ó. Pau! Hum, caramba. Ele desviou de mim. Pô, vou atrás de um aluno. Ah, mas eu pego esse cara. Pau! Acertei ele. Mais um. Mais um. Mais um. Mais um. Mais um. Mais um. Pau! Mais um tiro, eu mato. Mais um tiro, eu mato. Mata, 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 mata. Desgraça. Pau! Matei, moleque. Matei dois, rapaz. Tô muito matador de tanque. Tem um cara lá na puta que pariu. Morreu já. Beleza, ó. Tem três inimigos vivos. Meu time ainda tá quase todo vivo. Ou seja, tamo muito bem. Putz, tem um inimigo lá do outro lado do mapa. Vamos tentar chegar nele, então, galera. Ó. Tô em primeirão lá. Duas eliminações. Maluco, tá prendendo. Ó, tem um tanque inimigo que tá bem longe lá. Camperando, pelo jeito. Só que tem mais dois. Olha lá. Tem um atrás daquela montanha. Morreu. E tem um lá na frente, ó. Deixa eu ver se eu consigo acertar algum tiro naquele cara que tá lá na frente. Vamos lá. Deixa a mira ficar parádica nele. Mira pra frente dele. Hum, desgraçado. Quando ele tá correndo é mais difícil. Boa. Já explodiram ele. Beleza. E agora, provavelmente, falta só um player inimigo. Só que se a gente chegar aqui na base deles, nessa bandeira, e dominar, a gente já vence. Então, acho que é mais fácil a gente ficar aqui por algum tempo, tá ligado? Já localizaram o inimigo, na verdade. Ele tá atrás daquela pedra ali. E, pelo jeito, ele já era, meu filho. Já era. Acho que a gente venceu. Boa, moleque. Aí, galera. Vitória. Todos os veículos inimigos foram destruídos. Eu ganhei aqui um monte de grana. Tem um relatório. Eu matei um monte. Destruí dois inimigos. E é isso aí, galera. Então, eu espero que vocês tenham gostado do World of Things. Eu vou trazer outro vídeo pra vocês desse jogo. Podem ter certeza. Achei bem divertido, beleza? Então, não esquece de deixar aí um like no vídeo. E se você curtiu o jogo, achou interessante, eu recomendo muito que você dê uma olhada. O link tá na descrição aí pra você baixar e instalar. É um jogo leve. Roda, acho que, na maioria dos computadores. E é bem divertido. Então, é isso. Não esquece de deixar um like nesse vídeo. Tamo junto. Falou!